Olá, Cassiano Bittencourt, por mais um Bema aqui do canal, dessa vez comentando o caso da evolução da Multilaser e a questão de troca de ativos. Cassiano, o que você acha de substituir esse ativo por esse ativo? Então, de tempos em termos no canal aparece o questionamento, Cassiano, não seria melhor trocar o ativo X pelo ativo Y? E a explicação é sempre dada do porquê que eu prefiro não fazer esse tipo de troca de um ativo pelo outro, de ativos que estão no portfólio, como será feita a sequência, eu vou explicar aqui o porquê na sequência, mais raras são as ocasiões onde a demonstração empírica se apresenta tão claramente quanto neste momento. Então, eu vou aproveitar o caso da Multilaser, ou Multi, para exemplificar, é a M-Lays 3, para exemplificar o que eu digo. Respondendo a pergunta inicial, do porquê que eu não acho que é uma boa trocar um ativo pelo outro, é sempre pontuado que, tirando casos de maturação da tese, que implica justamente na liquidação do ativo, completa destruição da viabilidade da tese, que ainda não tivemos nenhum caso desse, mas que se vier a acontecer, você simplesmente também liquida o ativo, ou casos específicos que alteram diametralmente a tese, caso, por exemplo, da oferta de compra da Equiflex pela Boa Vista, que acaba alterando e ocasionou ali uma realização de um pedaço da operação. Tirando esses casos, eu não vejo racional para troca de posições, especialmente com base no preço. casos como exemplificados aqui, o Boa Vista, com a venda da ponta mais barata depois da oferta da Equiflex, acabou resultando na realização de parte da operação. Mills, que foi liquidada por ter maturado a tese de investimento nos 10,77, hoje em 9,16. Taesa, mesmo movimento, nos 39,20, hoje em 34,70. Minerva, que não foi realizada por completo, mas foi reduzido o tamanho da posição nos 15,60. Várias reduções, mas a última foi no 15,60, hoje em 10,05. Isso porque, sem posse de uma bola de cristal funcional ou uso proficiente de Búzios e Tarot, estando a tese alinhada, é impossível prever com algum nível de fundamentação ou consistência a evolução do preço do ativo no curto prazo, em grande parte pelo fato de o preço ser definido pela percepção do mercado no curto prazo, certo? O preço não é basicamente um fruto matemático de eu olho para os dados da operação e lhe dar um preço. Depende ali de toda uma percepção do mercado, não obstante, a gente vê o reflexo muito violento, positivo, dos últimos três pregões, dois pregões, que a gente vê ali por muito mais uma mudança de percepção do cenário no Brasil, especialmente com auxílio de dados de inflação, do que propriamente alguma mudança nas operações. Então, dado que isso, o preço no curto prazo, em grande parte, é dado pela percepção do mercado, tendo no médio e longo prazo, com o passar do tempo, a imposição da realidade só com o passar do tempo e quando a mesma se torna completamente incontestável. Então, a gente consegue ter uma visão lá do futuro com base na tese, mas não consegue propriamente prever o movimento de preço, o que vai evoluir antes, o que vai ter evolução de preço mais cedo ou mais tarde. De modo que a troca de uma posição com base em, abre aspas, acho que vai responder primeiro essa daqui, fecha aspas, é pura e simplesmente chute. E eu não trabalho com chute. Diferente da fundamentação usada para comprar a tese de investimento, que a gente tem aqui no canal, que, apesar de não ser uma ciência exata, não vai me dar um número perfeito, dá uma boa ideia da distribuição probabilística do andamento da operação quando eu penso médio e longo prazo. Que, eventualmente, vai ser impressa no preço do ativo, à medida que a realidade vai se impondo. As coisas vão acontecendo e a realidade vai se impondo. A gente está vendo isso acontecer, de certa forma, agora. Isso dito, tivemos o acaso de ver um exemplo perfeito para ilustrar isso. O resultado inesperado pegou a gente de surpresa. A gente deu uma análise dos 18 minutos que está no canal e bem negativo do quarto trimestre do 2022. Da Multilaser, ou Muti, que culminou em um forte derretimento do preço do ativo, mas que manteve a tese não invalidada. A tese pressionou, mas não invalidou. A tese ganhou um espaço maior para uma reversão independente de algum condicional para aumento de posição, como explicado na análise. gerando o recorte que segue, que eu vou postar aqui, eu vou engatar aqui direto no vídeo, da live, tipo um direto do Tone do Tempo, da live 209 no dia 3 de março, de abril, que foi a live da semana passada. Onde eu explico o porquê não penso em realocar em outra operação. Birran, boa noite, boa noite Birran. Dado o momento com tantas teses mais alinhadas e o caso da Multilaser desviando da direção esperada, não estaria no momento de uma realocação como melhor? Sendo que um real ali continua, seria um real a menos alocado em uma alinhada na tese inicial? Como se proceder da dissonância cognitiva? Eu não entendi a pergunta direito. Com relação à Multilaser, se você está falando de realocação, tem que supor bola de cristal, certo? Eu não tenho como saber se ela vai reagir mais negativamente ou menos negativamente do que realocar o capital. Eu vejo o potencial na operação e aquela operação recupera violentamente, agressivamente no preço, se ela tiver a continuidade, a capacidade do que eles se propuseram a fazer ali de geração de caixa, redução de alavancagem, por aí vai, que eu comentei na análise. Então, não vejo motivo para realocar, gosto do portfólio diversificado. Se o ativo estivesse indo em uma direção demais, de afundar, sim, mas eu não acho que isso. Como comentado na análise, eu vejo eles ali com potencial considerável de virar o jogo em uma direção bem positiva. Se fosse isso uma certeza, fosse isso uma garantia completa, eu estaria alocando mais capital ali dentro. Como não é, segurar a posição me parece mais parcimonioso, mais conservador. Então, nesse momento, a gente mantém a posição. Dado que, novamente, sem bola de cristal, não tem como saber se ela vai continuar afundando como operação ou não, acho que é uma diversificação positiva e não vejo, provavelmente, uma garantia de que a operação... Então, voltando, após ouvir o que foi dito, a gente vê, impresso no preço do ativo, a evidência empírica da fundamentação, do que foi comentado ali no caso. Na tela, a gente tem a evolução do preço desde a live do dia 3 do 4 até o fechamento de hoje, dia 12 do 4. Então, a evolução nesse período pequeno de tempo, onde a gente vê uma evolução de 43,75% em pouco mais de uma semana no preço da Multilaser. Lembrando que esse é o ativo que teve o resultado surpreendentemente negativo no quarto trimestre de 2022, agora, recentemente. O mesmo teve disparado a melhor evolução no preço de qualquer ativo do portfólio no período em questão, o que, por conseguinte, implicaria em qualquer troca que tivesse sido feita naquele dia 3 do 4 dessa operação aqui, implicaria numa piora relativa para qualquer outro ativo do portfólio. Nenhum outro ativo chegou perto de evoluir, nem nada disso nesse período. mostrando, justamente, a questão que é o quê? Demonstrando o porquê da alocação de investimento com base na tese de investimento, em tese de investimento, método que permite compreender o andamento das operações médio e longo prazo com alguma precisão e não na previsão da evolução do preço do ativo mais rápido ou mais devagar, ou esse daqui é mais legal, ou esse daqui é mais bonitinho, método que tenha um vínculo à realidade tão válido quanto Papai Noel, Coelho da Páscoa e Fada do Dente. Tá aí? Dúvida! Dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba investi com sim, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas tô sempre lateando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã, de manhã cedo, na abertura de mercado, se não aparecerem mais nuggets de felicidade como esse daí da Multilaser. Valeu, galera, beijão!